What are we supposed to do? After all that we've been through When everything that felt so right is wrong Now that the love is gone Essa dança é nova e as mulheres estão gostando Essa dança é nova e as mulheres estão gostando Empina a bunda pra trás e câmera lenta tu vem embolando Vem embolando, vem embolando, vem embolando, vem embolando, vem embolando, devagar em câmera lenta tu tá me hipnotizando Rebolando, 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 rebolando Vai começar a festa Chegou a hora Chegou a hora Essa dança é nova e as mulheres estão gostando Essa dança é nova e as mulheres estão gostando Empina a bunda pra trás e câmera lenta tu vem embolando Vem embolando, vem embolando, vem embolando, vem embolando, rebolando, 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 rebol Vai começar, hein?